Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Art of Iron 4 aqui jogando com o Império Polar com o Lituânio, nos aliando ao tio Hitler e ganhando a segunda guerra mundial com o tio Stalin como boss final, tá bom? Nesse momento a gente tá avançando aqui no exército, na frente vermelha aqui, né? Contra o exército vermelho, isso aqui é um avanço extremamente complicado, galera, né? A gente vai torrar muito equipamento aqui e principalmente manpower, que é o que mais me preocupa, tá? Mas eventualmente o tio Stalin cai, eu não aguento segurar não, até porque nós estamos deixando o tio Hitler torrar todo manpower dele Isso é bem melhor pra gente Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui são coisas extremamente importantes da gente arrumar, tá? Infelizmente eu estou bem sem fábricas aqui, muito por conta... Deixa eu ver se pelo menos as fábricas de comércio estão acontecendo Na verdade não tá Deixa eu tirar um pouquinho aqui, se eu não tá mandando tudo mesmo Anestabilidade, base, mais 5%, isso é bom, hein? Mais estabilidade é bom Infelizmente eu sofri ataques... Voltou? Voltou Voltou minhas fábricas Yes! Boa! Realmente precisava dessas fábricas, galera Sem fábrica não dá pra existir não Tô tentando voltar meu poder político ali, a coisa tá feia Deixa eu ver como é que tá a resistência aqui Na verdade eu quero ver aqui, territórios ocupados É, complacência tá descendo e tal, então maravilhoso Nosso manpower voltando e a gente tá avançando Raik Alemão tá querendo me mandar força expedicionar Eu não vou querer não, Raik Meu problema não é falta de exército, falta de números exatamente Meu problema é... Não ter manpower suficiente Você tá bem de manpower até A Itália, como é que ela tá? Muito bem de manpower Ah... Nossa, a contribuição tá lá embaixo Engraçado é que só o Hitler tá atacando também, né? Engraçado é que só o Hitler tá atacando também Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do Japão contra a China O cara tá indo bem até, né? Tá com um belo avanço ali Ainda atacaram as Filipinas aqui Isso aqui vai ser problemático Eu não sei se eles vão Querer nos atacar exatamente Ah, eu não Não consigo justificar contra você por enquanto Como é que tá isso aqui? Não, não, eu não quero Tchau Reino Unido, faça o que você quiser aí, cara Pare de me enviar esses soldados inúteis Deveria ter uma opção pra você marcar esses caras e falar Ó, eu não quero seus soldados Ou algo do tipo, né? Galera, ninguém tá confortável pra avançar, tá vendo? Muito foda, né? Ah, beleza Pegamos Engenheiros Recall nível 2 Nível 3 Não seria ruim Ah, Mago da Logística também não seria ruim Ah, vamos pra cá Mago da Logística, salvo engano Tá nas minhas unidades de 20, certo? Sim Companhia de Logística Companhia de Logística Sim, de fato Minhas unidades de 20 Tem a Companhia de Logística Deixa eu ver como é que eu estou de supply Eu vou precisar de mais Algumas fábricazinhas Produzindo Motorizado Não seria ruim não Deixa eu setar essas fábricas lá Pronto Mais algumas fábricazinhas ali Produzindo motorizados Vai fazer uma bela diferença pra gente Colocar comboio só até aqui embaixo Pra gente ter pra comércio Se tá ok Não quero força expedicionária, meu querido Não preciso disso O Raik realmente tá fazendo um belo trabalho ali, né? Enquanto isso a gente tá sofrendo atrito junto Tamo junto, Raik Tamo junto aqui Olha o atrito desse lugar, galera Uau A gente vai ser destruído pelo atrito aqui Pior que Aqui tem falta de infraestrutura Preciso de mais dois, pelo menos Ali até que tá de boa No geral O Japão veio pra cima Declarou guerra contra uma NASA Os caras tão me chamando pra guerra Meu amigo Se vira, hein? O Japão declarou guerra Foi em vocês Foi em mim, não Eu tô suça Ah, eu tô super tranquilão aqui, meu querido Eu só quero lidar aqui com Com a audiência soviética e boa Ok Vamos lá, galera Vamos lá Vamos Vamos a bailar aqui Ah Essas coisas aqui Tão demorando pra um caramba Deixa eu Tive uma ideia Na verdade Vamos voltar aqui pra engenharia de edificação É, não É, repara, cadê? Repara nas edificações Repara mais Que tá pouco Repara mais aí Que tá pouco Repara tudo aí Ah E eu vou fazer uma zoeira aqui, galera Deixa eu pensar aqui numa coisa China, tal Isso aqui já é Japão, né? Ah Gonshi Se eu justificar em Yunnan Yunnan é aliado da China Eu quero pensar num jeito aqui De fazer o Raik Entrar em contato com o Japão E os caras se massacraram Mas não sei se é uma boa ideia também, né? Porque Nossa maior fronte aqui por enquanto É contra O tio Stalin Stalin agora, né? Deixa eu ativar Mais contribuições aqui Esses caras aqui Atacarem também Vou colocar É, você tá no avanço normal? Deixa eu ficar aí pra mim Abuto sobre um cadáver, ok? Deixa eu ver se alguém aqui evoluiu alguma coisa Aparentemente não Meus generais simplesmente não evoluem, né? Provavelmente eles não estão entrando Como Ataque Deixa eu ativar você também Os caras estão ficando felizes pra atacar, né? Quem sou eu? Ajuda os caras Opa Tem buracos aqui, hein? Tem buracos aqui E buracos não são bons Passar pra cá Pra cá Olha esse exército verde fazendo zoeira Olha esse exército verde fazendo zoeira, galera Tá zoando, né? Aí zoou o Paraná, ó Ok Ah Equipamento tá um verdinho Tô feliz Tô bem feliz com os equipamentos Sabe o que dá pra fazer? Esses caras sem suporte aqui, por exemplo Nós podemos começar Ah Se bem que eu não tenho muitos de vocês, né? Deixa eu olhar Tem aqui 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 E só Esse aqui eu tenho os 20 widgets sem suporte 20 widgets sem suporte 20 widgets sem suporte Tá bom Ah Então Nos 21 widgets sem suporte A gente vai começar a adicionar suporte pra eles Ah E o primeiro suporte que eu quero colocar pra eles É companhia de manutenção E companhia De Logística Cadê? Cadê logística? Porque isso aqui vai reduzir muito a quantidade de supply que eles estão consumindo Tá? 340 eu tenho no depósito em 1.530 e eu tenho 2.000 e tanto no depósito Então isso tá ok Vamos alterar isso aqui Tá? Isso aqui vai nos dar um help 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 Ok Tem alguns aviões aqui parados Onde? Eles não estão fazendo nada? Por que? Não sei Isso aqui Ah não Eu tenho um avião pra Pra dar deploy Tá Não eu não vou dar deploy em avião Por enquanto tá de boa Que a coisa já começou a ficar mais complicada né Falta de Cara é muito atrito Essa é a verdade O atrito ali arrebenta tudo Tá perdendo motorizados por dia Perdendo equipamento de suporte por dia Base de avião de apoio aéreo Boa A gente tem que pegar isso aqui agora Usa os pontos aí É nóis Ah Eu não quero essas unidades Thank you very much Para de mexer Eu não vou entrar nessa guerra Nem adianta me chamar Ah Que isso? De novo? Não pô Não Aí não Cara eu preciso subir minha estabilidade Sério Eu realmente preciso subir minha estabilidade Só esses 15 de estabilidade Que não tá rolando Deixa eu ver Tem um cara que geralmente dá estabilidade Deixa eu ver se ele tá aqui galera Aparentemente não está É aparentemente não está E uma das coisas que eu deveria ter feito Seria revelar essas cifras aqui né Que eu pabei não revelando também Whatever Os caras aqui estão avançando Legal Isso aqui vai ser um avanço lento 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 Que a galera não tá muito Afim de avançar Cara A quantidade de exército Que esses caras tem E fora que agora né Eles estão full power Estão realmente full power Ai Deixa eu tirar isso aqui Tem que tirar de novo Porque Não adianta ficar tentar reparando isso Enquanto isso Nosso manpower E nossos equipamentos sofrem Repara galera A gente tá fazendo equipamento Mesmo atacando Isso é bom né Agora só manpower Que é o problema Oh no A gente ainda pode subir Mais uma vez Nosso Esquema logístico Caralho Ataca aqui Pelo amor de Deus Tá zoando Ataca aqui ó Avança aqui em cima É uma posição Que vai dar Vai dar muita vantagem Deveria estar atacando ali já Esse cara aqui Tá feliz pra atacar Então ataca aí Esse cara aqui Já não tá tão feliz Pra atacar Então para de atacar Recupera aí O atrito tá Estourando tudo ali né Se a gente consegue Abrir mais buracos Aqui no Na defesa dos caras Enquanto isso Na sala de justiça O atrito pega Pega um Pega geral aqui né O negócio tá feio Mas ok Vai dar certo Eu espero Ah Reich Ah eu não consigo fazer isso né Assumir minha espécie Espião Pior que ele aceita O pior é que ele aceita Que eu assumo a minha espião Aparentemente A IA não dá Muita trela Pra espionagem né Pressão diplomática O que que isso faz? É que existe Atenção mundial Hum Legal Eu quero Na verdade Vocês vão fazer isso aqui Isso aqui vai me ajudar A ter vantagem 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 Pega nome Fugiu Isso aqui ó Vantagem de inteligência É isso Ah Vamos lá Aviõezinhos Legal Eu preciso pegar Minhas Meus equipamentos novos Bem importante Como é que tá aqui De equipamento A gente tem até uma quantidade Descento de equipamento A gente já Cuidou disso Isso aqui O que que tá rolando? Ah tá Tem que trocar Beleza A gente troca Isso aqui é Bombardeio Isso aqui é Caça Pronto Pronto Ok Só vai Cara Muito lag O jogo agora Vocês não tem noção Tá difícil até De dar scroll Ah Esses caras que estão Começando a sofrer Legal A gente tá defendendo Bem ali Ganhando muito equipamento Com essa brincadeira Ah E daqui a pouco Ah O fato é Ou o equipamento Da União Soviética Vai acabar Ou Ah Nosso Manpower Vai acabar Vai ser isso Uma das duas coisas Vai acontecer É Uma das duas coisas Ah Felizmente eu tenho Eu tenho O Manpower Do Raj Aqui pra me ajudar Eu posso transformar Uou Ele tá com 25k só What the fuck Você tem 110k De Manpower E você tem 44 Esses caras costumavam Ter mais Manpower Estão me zoando Estão me zoando Provavelmente Deixa eu até ver O nível de recrutamento Desses caras Acho que dá pra ver Aqui certo Qual que é o seu nível De recrutamento 10% Na real Seu nível de recrutamento É 10% E o seu 1.5 Isso aqui explica Você basicamente Não tem Divisões Ok Ok Talvez Talvez Eu devesse Anexar O Império Britânico Talvez Seria uma bela Adição de fábricas Pra gente Neste momento Eu estou precisando De fábricas Eu vou juntar Alguns pontos de poder Político aqui Porque Eu provavelmente Vou precisar Subir isso aqui Pra 10% Daqui a pouco Vou precisar Disso aqui Da ofensão Em cima de exército Daqui a pouco Então são coisas aí Que a gente tem Que começar Já a planejar Os caras estão Sofrendo infinito Aqui Com um atrito Tipo infinito Infinito mesmo Infelizmente Meus soldados Não estão evoluindo Porque provavelmente Todo ataque Ou toda defesa É o RAJ Que está tomando Olha só Exatamente Então quem acaba evoluindo É o general deles O que não é exatamente Uma bela ideia O cara é líder de infantaria Especialista em infantaria Uou Aí sim Aí é infanteiro mesmo Deixa eu ver isso aqui Tem um buraco Que não me agrada Deixa eu clicar de novo Perca de estabilidade Base mais 5% Agora vai parar De me zoar Pensei que era Perca de estabilidade Base mais 5% Agora Nem estou zoando Eu realmente achei que era Ok Vamos esticar isso aqui Um pouquinho O azul Que tem mais O que eu fiz Meu Deus Não consigo clicar É o azul O azul vem até aqui em cima Por favor O resto pode ficar onde está Uou Perdi território aqui Perdi território aqui E tem passagem Para cá Tem lugar para esse cara Avançar Ok Perdeu Ufa Aqui também Aparentemente Eu perdi território Esse lugar aqui Era meu Estou perdendo Territórios ali A ponte ali É um pedaço Fraco Deixa eu ver Deixa eu ver A contribuição Aqui Um hike Bem que equilibrou Agora a quantidade De contribuição De cada um Eu não estou Torrando Menopower Equipamento Mas estou Torrando muito Menopower Agora Deixa eu pausar Esses caras Que não estão afim Vamos lá Vou fazer isso Você também pausa Vai Dá uma Dá uma Controlada Eu realmente Preciso Organizar Essa parte Aqui do Supply Uau Supply Aqui está Ridículo Vamos lá Tá Eu realmente Preciso Reparar Essas coisas Galera Deixa eu colocar Foco em Reparo Aqui E Aqui eu tenho Minsk Deixa eu até Colocar Minsk Lá pra cima Minsk Deixa eu ver O que mais Você Está Construindo Então sobe Você tem Que reparar Sobe Por enquanto É isso Vamos reparar Primeiro Daí a gente Faz Minsk A gente Constrói O que tem Que construir Já tem Algumas Fábricas Ali Colocadas Armas Nível 3 Maravilhoso Isso aqui Poderia ir A frente Do tempo Na verdade Eu quero O que está Rolando Ah Tá Espera Será que a gente Já Já organiza Vai para A churraria Nível 3 Por favor Ah O que mais Galera Por enquanto É isso Manpower Tá complicado Tá perdendo Manpower A vida A vida Não Tá legal Esse atrito Aqui Não Tá legal É 7% Mas tem Atrito Os caras Ficam jogando Homens Pra cima Da gente Tá vendo Toda hora Gastam um pouquinho Aqui da nossa Defesa A gente A gente Fica Gastando Mão De Obra Nessa Brincadeira Nossa Produção De Equipamento Tá Bem Decente Por algum Motivo Eu preciso De mais Motorizados Por algum Motivo Então Mais Motorizados Iris Por que Eu não Estou Produzindo Nada Por que Nunca Tem Fábricas Why Por que Nunca Não faz Sentido Não faz Sentido Certo Se eu Fosse Usar Bombadeio Tático Ia Produzir Não Faça Também Não Legal A gente Foi Morto E aí O que Você Tá Mandando Caça Valeu Você Tá Mandando Pode Mandar Por algum Motivo A gente Não Pode Fazer Nossos Caças Bem Estranho Na real O que Isso Faz A 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 Coisa Tá Feia Coisa Tá Feia Supply É Um Problem Talvez Deixa eu Até Olhar Uma Coisa Aqui Eu Vá Ter Que Começar Subir Aqui Nos Hospitais Tá Nos Hospitais Pra Dar Uma Segurada Nesse Manpower Daí A gente Faz a Troca Tá Tá Quase Lá 53 44 Já Já A gente Consegue Atacar Ok Ok Isso Aqui Tá Construindo Só Falt Faltaria Construir Nessa Região Né Construir Aqui Em Bombu Isk Mas Eu Não tenho Acesso Eu Terei Que Ganhar Mais Um Ponto Aqui Tentar Avançar Nessa Direção 120 De Witch Ativado Não Dá Pra Ativar Mais Do Que Isso Aqui Ah Creio Eu Que Nossa Força De Ataque Seja Maior Do Que A Deles Então Ali Um Ponto Que A gente Pode Ganhar Deixa Eu Começar Subir Nos Hospitais Aqui Galera Porque Eu Vou Ter Que Trocar Tem Que Colocar Hospital De Campanha Em Quase Todas As Unidades Senão A Por Enquanto Aqui Tá Ok Vamos Subindo Aqui Tá Isso Aqui Vai Me Possibilitar Agora Construir Aqui Certo Não É Eu Deveria Ser Possível Construir Aqui Esse território Não é Estrangeiro Ainda Não É Estrangeiro Mais Quer Dizer Aqui É Por Caso Da Cidade Talvez Deixa Eles Reposicionarem E Daí A Gente Vai Atacar A Cidade Aqui A Galera Saindo Deixa Eles Irem Embora Problema Nenhum Não Tenho Problemas Com Isso Por mais Que vai Embora Ainda Tem Um Monte Aqui E Agora Eu Quero Atacar Exatamente Aqui Ataca Aqui Eu Vou Deixar Uma Unidade Para Trás E Vocês Ataquem Aqui Aqui Tem Unidades Do Reino Unido Etc E Vocês Ataquem Aqui Aqui Tem Unidades Dos Outros Caras Então Dessa Forma A gente Ganha Mais Mais Um Ponto Aqui E Esse Ponto Aí Sim Vai Me Permitir Ganhar Vai Me Permitir Construir Um lugar De supply Aqui Pronto Avançado Com sucesso E agora Assim Beleza Na verdade Nem preciso Mais Como é Que tá Tá ruim Como é Que tá Ruim Como é Que tá Não muito Bem Muito Porque Isso aqui Tá Quebrado Vamos Consertar Consertando Já Dá Uma Ajuda Vamos Consertar Minsk Aqui Também E tal Tentar Não Deixar Nossa Infraestrutura Tão Quebrada De repente A gente Consegue Colocar Mais Unidades Ali E avançar De novo Ok Os caras Estão Tentando Retomar Equipamento É Bem De boa Provavelmente Vou até Olhar Acho que tem Como olhar Isso Não tem Não dá Pra ver Aqui Provavelmente Eu tenho Equipamento Da União Soviética Eu só Não sei Qual é Provavelmente Eu tenho Um bocado Tenho a mínima Idéia Qual é Quantidade De equipamento Que eu roubei E não Tá escrito Como é Que tá Isso aqui De novo Quase Quase Lá 53 51 Melhorou Demais Aqui O Hike Tá até Atacando De novo Considerou O supply Dele Beleza Reparo Como tá Tá Indo Esses reparos Aqui Da Bessarabia E de Minsk A gente Tem que Manter Não tem O que Fazer A gente Constrói Mais Coisas E Vamos Que vamos Galera Vamos Que vamos Vamos Avançando Aqui Como é Que tá 41 E 56 Eu desliguei Todos os meus Ataques Isso explica Bastante coisa Eu poderia Ativar o seu Ataque Você tá Contente Você tá Querendo Atacar Querendo ir Pra cima Dos caras Os caras Aqui também Estão Então vai E você Também Tá mais Ou menos Feliz Ali em Atacar Então Vamos torrar Um pouquinho De manpower Você já Não está Mais feliz Então para De atacar Você também Não tá Então Também Para Deixa Só um exército Negro ali Atacando Então Recall Nível 3 Maravilhoso Eu quero Logística 3 Como é que tá Aqui Equipamento Cara Equipamento A gente tem de sobra Sabe o que eu vou fazer Eu vou começar A anexação Desses caras Mesmo Raji Eu quero Começar Empréstimo Tá A gente vai Mandar Aqui Deixa eu ver O que eu tenho De equipamento Para te mandar Vou te mandar 10 mil Desse 10 mil Desse 5 mil Desse O que mais Olha só O que eu falei Ah não Se bem que isso aqui É alguma outra coisa 8 mil Desse 1.500 Desse Não sei como Que eu tenho Equipamento Eles devem ter mandado Para mim Em algum momento De empréstimo 5 mil Desse O que mais Eu não tô usando Esses carros Então toma 21 desse aqui Também Carrinhos Soviéticos Aqui Carrinho Do tio Hitler O que mais 1.100 Desse Legal Isso aqui Não tá baixando O seu negócio Tem isso Pera Eu tenho que mandar Dos meus equipamentos Para baixar Isso Vamos ver Vou mandar Exatamente 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 Então Vamos cancelar Isso aqui Já que não Importa Vou mandar Só do meu Vamos ver Aqui 15 mil É 20 mil Mes 20 mil Já diminui Para 100 E a gente Consegue Diminuir A autonomia De Beleza Legal E uma das coisas Que eu quero Fazer É sempre Estar Edificando Alguma Coisa Vamos edificar Alguma Coisa Sobe Isso aqui E talvez Vamos sempre Edificar Alguma Coisa Olha lá Isso aí Vai garantir Que A gente Diminua A autonomia Dele E de repente Ops Cliquei no lugar Errado Gerenciar Surtos E consiga Diminuir Aqui Não de você Do Rage E consiga Diminuir Isso aqui Eu preciso De 215 Pontos a mais Uau Então Tá aí Vamos juntar pontos Cancelou o empréstimo? Não Manda mais A gente tá vindo bem Esse cara aqui Tá contente em atacar Então ataca Que é nóis Eu posso Finalmente Recrutar mais um cara Deixa eu ver Se eu tenho Um cara Com dupla Nacionalidade Não tenho Você por favor Venha pra cá Faz os Rolês Em Stalingrad Mais 30 dias Não 104 What? Ficou mais difícil? Eu não tô trabalhando Isso aqui? Eu não tô trabalhando Isso aqui galera Eu não acredito Nessa Por que eu tinha Que clicar de novo? Não faz sentido nenhum Já não tava clicado Enfim Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar o episódio A gente avançou um pouquinho Agora as coisas estão melhores Equipamento não é um problema Manpower é um problema Poder política é um problema Várias coisas são um problema Vou ter que cancelar isso aqui A vida é bela E let's go Mais pra vocês Ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau